O Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Rede de Emergência da Macro-Região do Triângulo do Norte no Estado de Minas Gerais anuncia a realização de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições a partir do dia 28 de novembro de 2022 até 12 de janeiro de 2023, por meio do site do Instituto Access. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.